A equipe do Raimundin saiu de São José do Rio Preto e veio até Adolfo a bordo do Volkswagen Fox Blue Motion. Aqui ao fundo você vê o Rio Tietê e agora você conhece um pouco mais sobre o carro. Ao girar a chave já se vê a primeira dica de economia no painel. A proposta do Fox Blue Motion é ser um carro econômico e quem garante o baixo consumo é o sistema Eco Motion, que avisa até quando é o momento de mudar de marcha. O modelo tem motor 3 cilindros 1.0 Total Flex. Direção eletro-hidráulica, controles de ajuste de som no volante, airbag duplo, freios ABS com EBD, distribuição eletrônica de frenagem, computador de bordo e sistema ESS, que elite um sinal de alerta para evitar colisões traseiras. Também vem com sensor de estacionamento. Todos os itens são de série e com essa configuração custa R$ 33.020. Agora, se você quiser ar-condicionado, vidros, travas, retrovisores elétricos e alarme, vai ter de desembolsar mais R$ 4.120. 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 R$ 5.120.